Olá, pessoal. Eu sou o André Arbulo e você está no canal Arquitetura do Café. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o trabalho na lida do cafezal e a preparação do café no terreiro. Eu queria mostrar algumas imagens do começo do século XX. Repara inicialmente esta que aparece na tela. Veja, é um grupo de crianças, praticamente, a monsinha mais velha é essa que está em primeiro plano, de orientais, são imigrantes japoneses, recém-chegados ao Brasil. Esta imagem é do começo do século XX, primeira metade do século XX. Eles com a lida capinando o arruamento do cafezal. Imagina que esse pessoal chega ao Brasil e, no Japão, a cultura é totalmente diferente. Eles não têm a língua diferente, o ambiente é diferente. Lá não tem um pé de café plantado, não tinha um pé de café plantado. E eles chegam aqui e têm que se adaptar a uma cultura nova. Enfim, imagina a dificuldade desse pessoal no começo do século. Crianças trabalhando, famílias inteiras em um ambiente diferente do país de origem deles, língua diferente, cultura diferente. E, como eu disse, no Japão não se planta café, eles vieram conhecer o café aqui no Brasil. Então, eu valorizo muito essa verdadeira epopeia que os imigrantes travaram. A gente fala muito dos italianos, que são um número maior, vieram muito para cá desde o final do século XIX, XIX, mas outras etnias também, e, dentre as principais, os japoneses. O primeiro grupo de imigrantes japoneses que chegam ao Brasil chega em 1908. E, de lá para cá, se adaptaram à cultura do nosso país e, hoje, compõem o nosso povo de uma maneira maravilhosa. Os queridos descendentes aí da terra, do sol nascente. E essa foto me impressiona bastante. Uma outra foto que eu quero mostrar, já aqui também no trato do cafezal, repara essa, que mostra os trabalhadores colhendo e ensacando o café para transportar depois para o terreiro. São trabalhadores já acostumados colhendo no campo, diferente da foto anterior que mostrava crianças trabalhando. Esses, aparentemente, são trabalhadores que já estão acostumados colhendo no campo, já estão ensacando o café colhido para levar para o terreiro e fazer o trato depois de secagem no terreiro. Observe aqui no fundo da foto, lá no fundo, aquele marzão de café. Veja entre uma rua e outra de café, entre as duas arruamentos de café. Lá no fundo, no segundo plano, no horizonte, o cafezal continua, o grandeiro mar de café. E eles estão ensacando o monte de café que foi colhido, já peneirado, e vai ser transportado para o terreiro. Uma foto muito bacana. E complementa com essa terceira foto que eu quero apresentar aqui, que é o pessoal no terreiro mesmo. Repara eles com a Lídia no campo, o terreiro de café, o café amontoado. Eu fiz até um vídeo, gostaria que vocês vissem no canal, sobre as coroas e meia-luas no terreiro. Procura lá no canal, vocês vão encontrar. Eles construíram pequenas muretas de 5 centímetros de altura, uma fiara de tijolo, em forma de meia-lua para facilitar o amontoamento do café no terreiro. E depois, no final do dia, cobrir com lona, para no dia seguinte espalhar novamente e continuar a secar. Essa foto é interessante também. Repara aí, dois, quatro, quatro trabalhadores trabalhando no amontoamento do café. Um quinto trabalhador vindo lá. Repara no segundo plano, os trilhos de Decalville. Essas vagonetas. Decalville era a marca, um sobrenome francês. Portanto, eram muito comuns essas vagonetas em grandes fazendas. Para transportar o café no terreiro, do cafezal para o terreiro ou no próprio terreiro. Aí nós estamos vendo duas, quatro, cinco vagonetas. Essa foto representa que é uma grande fazenda. Grande terreiros, em sério. Você vê lá no fundo da foto que havia outros tabuleiros de terreiro. Nós estamos vendo quatro trabalhadores trabalhando no monte de café. Um quinto, em frente ali, as vagonetas vindo para o monte. E mais dois trabalhadores. Repara, atrás do monte de café. Dois trabalhadores carregando cestas de café no ombro. E, provavelmente, para transportar do monte de café, pegando o café do monte, para pôr nas vagonetas e transportar para casa de máquina, para continuar o processo de beneficiamento. Então, finalizando a conversa de hoje, essas fotos antigas, essas fotos pertencem, estão disponíveis aqui no estado de São Paulo, aqui no público do estado de São Paulo. Númeras coleções que tem lá. São fotos maravilhosas do começo do século XX. E, provavelmente, mostrando o trabalhador, pela atividade aí nas fazendas de café. Eu gosto muito de ver esse tipo de foto que para, desde essas crianças, trabalhando, imigrantes, recém-chegados ao Brasil. Aparentemente, de origem oriental, né? Japoneses, e com lanchada e enfrentando aí um ambiente que eles não tinham lá no país de origem, né? O trato com o cafezó. Depois, se adaptaram muito bem, afinal de contas. Na sequência, aí, trabalhadores já aparentemente experientes, né? Inclusive, pelo vestuário, vocês veem aí que, acostumados a lidar no campo, ensacando o café colhido no cafezal. E uma foto, né? Dos trabalhadores na lida do terreiro, né? No truando com os montes de café, né? É isso, pessoal. Por hoje, então, a nossa conversa que girou em torno do trabalho no cafezal. É sempre um tema que me interessa muito. Gostaria que vocês, que se interessam pelo tema, entrassem em contato conosco no canal, contando alguma história, às vezes, parente ou antepassado, ou vocês mesmos que já tiveram a oportunidade de trabalhar com o cafezal, falar das dificuldades, das ferramentas, da evolução, inclusive, tecnológica dessas ferramentas, o que era no passado, como é hoje. Mas, enfim, essas fotos são bem significativas, porque são do começo do século, e muitas dessas atividades permanecem, e com poucas diferenças até os dias de hoje. Um grande abraço. Você que não segue a gente, que está convidado a seguir, e faz um, aí, inscreva-se no canal e acompanhe a gente das nossas discussões, participe também do seu conhecimento. Será sempre bem-vindo a gente difundir aqui. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.